Então, continuando aqui, a nossa correção do teste T1, nosso primeiro testinho, questão, qual a questão que a gente estava mesmo? Questão 10, muito bem. Então tá, considere as seguintes afirmações abaixo. A1. Segundo o vídeo, a história do número 1, a transformação da representação de números inteiros por riscos e ou marcas para representação por tokens abriu o caminho para a operação algébrica de subtração onde só existia adição. Isso é verdade, né? Porque antes os caras marcavam com risquinhos, segundo o vídeo, se você assistiu, eles marcavam com risquinhos as tábuas e em vez de marcar com risquinhos, se você usasse pedrinhas, tokens, usasse alguma pedrinha, algum objeto para representar o número, você podia subtrair um do outro. Quando você tinha risquinhos, era difícil você fazer desaparecer o risquinho da tábua de argila, mas quando você começava a trabalhar com pedrinhas, você ficava quase que... Essa representação por tokens fez com que a operação de subtração ficasse quase imediata. Mas vamos terminar aqui. Analogamente, a marcação externa de recipientes com o número de tokens armazenados motivou a criação dos símbolos específicos para cada um dos números inteiros. Isso é verdade se a gente vê no vídeo a história do número 1. Vamos ver aqui onde estava o vídeo. Era o... não, não era esse vídeo, nem esse, nem esse. Tá aqui. A história do número 1. Bom, só que eu não lembro onde que está exatamente. Sei lá, será que está nesse 11 aqui? Não, tá antes. Tá antes. E como os números inteiros são coleções de uns, um... Acho que é por aqui mesmo. A capacidade de fazer um resfriamento não foi a única coisa que os sumerianos precisavam para os seus programas cívicos. Eles também precisavam ser capaz de manter um termo de resfrição. Muito bem, vamos ver. Aqui mesmo. Eles também precisavam ser capaz de manter um recorde permanente de suas calculações. Exatamente. A palavra escrita ainda não foi inventada. Olha, então está por aqui. Nesse tempo, logo no começo, em segundo lugar. Então, alguma mente briga que percebeu que o envelope não era necessário? Exatamente. Na verdade nem os cones eram. Bastava simplesmente fazer as marcas diretamente em um tablete de argila e pronto. Exatamente. Então, essa é a resposta da... Então, essa afirmação é verdadeira. Nossa, a primeira afirmação é verdadeira. Ótimo. Então, A1... Vamos só marcar aqui para facilitar a vida mais tarde. A1 é verdadeira. Qual é a próxima afirmação? Afirmação número 2. A2. Segundo vídeo, a história do número 1. O Gottfried Leibniz construiu o primeiro sistema de cálculo digital, baseado em um sistema binário de números. Isso é verdade? Não lembro. Vamos ver o filme para ver se é verdade mesmo? Então, voltando aqui no filme, na parte 6 do filme, no tempo 59 minutos, não, 59 segundos... Gottfried Wilhelm Leibniz foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Certo. E decidiu livrar a humanidade de uma vez por todas, da vez do zero ao nó. Da mesma forma... Bom, muito bem. Então, voltando... Depois você assiste o vídeo e, de fato, ele construiu o primeiro sistema de cálculo digital, baseado em um sistema binário de números. É isso aí. Então, a afirmativa A2 também é verdade. A2 é verdade. Vamos ver a afirmação A3. Segundo vídeo, a história do computador, o que divide as gerações de computadores são as tecnologias disruptivas que as compõem. E, neste paradigma, a primeira geração são aqueles que utilizavam os transistores, a segunda contém aqueles que utilizavam os diodos de válvula e a terceira são os que utilizavam os chips. Isso está certo mesmo? Não, né? Porque a primeira geração era de válvula. Primeiro vieram as válvulas, depois os transistores, depois os chips, depois os microchips e, finalmente, a era que a gente vive hoje, que inclui a rede. Isso dá para ver lá no vídeo, claramente, na parte final dele. Porque se você olhar lá o vídeo da história do computador, vamos lá, no tempo, 6 minutos e 39 segundos, elas falam justamente das diversas gerações e é só você acompanhar, você vai ver aqui. As válvulas, né? As válvulas. Então, já vamos marcar aqui para facilitar a nossa vida que A3 é falso. Bom, mas isso aqui não é o que pede o exercício. O exercício fala, considerando A1, A2 e A3, qual o valor da soma das alternativas verdadeiras abaixo? Então, a gente tem que avaliar as alternativas verdadeiras e aí descobrir a soma delas. Bom, então vamos lá. Primeira alternativa. Em A3, o equívoco está somente em afirmar que a terceira geração foi marcada pelos chips e não pelos microchips. Besteira. A gente acabou de ver que a primeira geração não são os transistores e sim as válvulas. Então, não é esse o erro que tem em A3. Então, essa afirmação não é verdadeira. Em A3, o equívoco está somente em trocar as tecnologias disruptivas que definem a primeira e a segunda gerações, que deveriam ser, na verdade, as válvulas e transistores, respectivamente. Quer dizer, primeira válvula, depois os transistores. Ah, é isso aí mesmo. E depois da terceira... Bom, para a gente ter certeza se essa afirmação é verdade ou não, a gente precisa saber se essa terceira parte da afirmação é verdade. Porque a alternativa número 2, ela diz que o erro está somente na primeira e segunda parte... Na troca entre a primeira e a segunda gerações. Ou seja, implicitamente está dizendo que a terceira é verdadeira, que a terceira são os chips. Que de fato aconteceu, a terceira geração é o chip. Então, se a gente souber quem é a primeira e quem é a segunda, a gente mata isso. De fato, a afirmação troca as tecnologias, que tem que ser, respectivamente, as válvulas e os transistores. Isso aí. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. A 2 é verdade. Vamos marcar aqui para a gente não esquecer. 2 é verdade. É verdade. Continuando. Na afirmação 2, o equívoco está em afirmar... Mas, espera aí. A gente não tinha dito... Não tinha dito que a afirmação 2 era verdadeira. Então, o equívoco 2 está em afirmar que lá ele construiu seu computador digital, quando, na verdade, ele só planejou sem nem sequer construir um protótipo. Não, ele construiu um protótipo, sim. Então, 3 é falso. Então, tá. A quarta... Vamos ver. A quarta fala sobre a afirmação A2. Em A2, o equívoco está em afirmar que Leibniz sequer imaginou um computador digital, pois ele viveu próximo dos anos 1700 e, portanto, jamais poderia ter pensado no computador digital. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só porque o cara viveu em 1700 não significa que ele nunca poderia ter pensado no computador digital. Note que o computador digital não precisa ser elétrico. Ele pode ser feito de partes mecânicas e ser digital. Basta que ele quantifique os números de forma discreta para ele ser digital. Inclusive, digital, se ele tratar com 0 e 1, se ele lidar com 0 e 1, com os diferentes estados quantizados, ele pode ser um computador digital. E é mentira. Ele imaginou, sim. Então, essa afirmação é falsa. Vamos para a alternativa número 5. Na afirmação número 2, o equívoco está em afirmar que Leibniz imaginou um computador digital e não um analógico, pois ele não tinha acesso a energia elétrica, mas somente a máquinas mecânicas. Isso não tem pé nem cabeça. Porque não é só porque a pessoa tem acesso a máquinas mecânicas e não tem energia elétrica que tem que ser analógico. Você pode ter um computador digital como um ábaco, que é digital, que é discreto. Não em 0 e 1 só, mas ele é discreto e não tem nada a ver com o fato de ter energia elétrica ou não. Então, essa afirmação é falsa também. Afirmação 6. Alternativa 6. Na afirmação A1, o equívoco está em afirmar que os antigos não eram capazes de fazer subtração de cabeça. Não, acho que não é isso. Isso não tem nada a ver. Primeiro que A1 não fala nada disso. E segundo que sim, os antigos eram capazes de fazer subtração de cabeça. Isso aqui não tem nada a ver. Essa afirmação é falsa. Vamos para a alternativa 7. Na afirmação A1, a afirmação não só é correta, como também possibilitou que percebessem uma independência conceitual dos recipientes, colocando a anotação dos números inteiros de forma abstrata, sem sequer precisar que estes mapeassem fisicamente com tokens dentro dos recipientes. Isso é verdade. Essa daqui é verdadeira. A gente viu no filme exatamente isso. Que depois de um tempo eles perceberam que não precisava ficar colocando 7 pecinhas dentro do envelope que estava escrito 7 fora. Bastava estar escrito 7 fora. Não precisava nem ter nada escrito dentro. Quer dizer, rapidamente eles perceberam que existia uma independência conceitual mesmo. O que eles precisavam mesmo era da marca, do conceito abstrato 7. Independente se tem 7 pedrinhas dentro ou não. Então essa é verdadeira. Então vou marcar essa. Essa também 7 é verdadeira. Tem mais alguma? Acabou. Acabou. Então tá. As verdadeiras são a 2 e a 7. 7, 8, 9. 9 é a soma final. Então aqui vai 9. 9 é a resposta dessa nossa questão. Muito bem.